Bora que bora dele que dele, a trova da asa também vai vindo, asa free fire, chega pra vocês com Thales, blind bike e fica no chão Agora com o Rask, hein? Vai vindo pra fazer aquela cobrança com a maga em suas mãos, vai tentando a cobrancinha daquele jeito gostosinho Vindo pelo outro lado, na esquerda da casa, permanecendo ele, na negativa temos aí com o blind também Rask vai dar uma aproximação, não tem essa, aguardando pela movimentação do seu adversário que vai se trancando no gelo Vai com o Mike, na negativa vai surgindo, nasce e vai permanecendo, Rask vai querendo incomodar Meu Deus do céu, vem pra rua menino, vem pra rua que a festa continua, a festa é minha, a festa é sua, é de quem vier bebê Alô Jaque, um beijo no coração, Jaque também tá marcando presença lá, fazendo aquela companhia insana A tropinha vai rajando por ali, vai saindo agora, vai se preparando, hein? Vai se preparando, é a Tron galera? Eita Tron, ai meu Deus do céu, a Tron só gasta aqui tigelo, vai lá Tron, só quer gastar aqui tigelo Tão com medo, tem que bater de frente, não tem Não dá família, não dá pra permanecer, a tropa vai descer aí, daqui a pouco a FPE, hein? Vai pra cima agora o blind, bota no chão, olha o que eles fazem, bebê Se tá no chão vocês sabem o que acontece, granada contra ele mesmo, vinte o currasco e vai pra cima, não tem essa Vai invadindo a casa, WW faz o seu nome novamente A galera vai aumentando a sua contabilidade, chegando por ali, agora o blind vai pra cima, vai finalizando Que isso, Azaa! É fapo, bebê! A tropinha não tá segurando, a tropa tá rasando, filho e faro e vem praquela reta final Oito sobreviventes, dedex, um outro lado, tenta também permanecer, meu pai do céu!